Alguma vez você já pensou em ter uma casa de campo ou até mesmo morar num lugar privilegiado junto a uma represa? Acaba de encontrar a sua oportunidade, Águas de Garatá é um verdadeiro paraíso, 400 quilômetros quadrados de água. Pra você que gosta de esportes náuticos, ou pra você que gosta de pescaria, ou pra você que gosta de contato com a natureza, aqui é o seu lugar. Realmente é um lugar maravilhoso, lotes de 1.100 a 2.800 metros quadrados. Aqui tem restaurante, tem playground, tem quadro, tem a marina coletiva, você pode ter seu próprio barco. E você tem lotes maravilhosos, tanto os lotes num plano mais alto, com uma vista incrível, como lotes junto a represa, onde você pode até mesmo ter a sua marina particular. Agora tem promoção? Claro que tem, porque tudo isso que eu estou te falando é um privilégio. A 60 minutos de São Paulo você vem, tanto pela Dutra ou pela Ayrton Senna. Veja qual é a promoção, você tem preços de 20 a 45 reais o metro quadrado de um lote, esse é um ótimo preço, veja só as imagens. E você pode pagar em até 50 meses. Tá com pressa, quer construir, pra você ter uma ideia, já tem 350 casas prontas, eles têm aqui uma empresa gabaritada. Pra você poder fazer a sua terraplanagem, a sua construção, venha, é uma ótima oportunidade pra você. Você pega a Dutra ou a Ayrton Senna, depois você pega a Dão Pedro I, no quilômetro 10, à direita já está o plantão. O plantão no local é sábados, domingos e feriados, mas você pode ligar no telefone 24 horas direto, que é 5084-9638 e 5574-8620. Realização de Akin e vendas B-Business. É uma super oportunidade, Águas de Garatá é um paraíso, é demais, você tem que conhecer.